H-O-A-B, UAB, UAB nas ondas do rádio, UAB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. Boa tarde às nossas amigas e amigos da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Mais uma vez, ficamos felizes por contar com a admirável audiência de todos neste nosso UAB nas ondas do rádio. E esperamos que o programa de hoje atenda às suas expectativas. H-O-A-B, UAB, UAB nas ondas do rádio. Hoje vamos conversar com Cássio Rodrigues, chefe da unidade de diagnóstico por imagem do UAB. E também com a enfermeira Kênia Camille, chefe da divisão de enfermagem do hospital. UAB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. Hoje vamos conversar com Cássio Rodrigues, que é o chefe da unidade de diagnóstico por imagem do UAB. Dando o meu boa tarde ao Cássio, vou logo perguntando o que faz a unidade de diagnóstico por imagem. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da FM Santa Rita. É um prazer mais uma vez falar nos ouvintes da Rádio FM em Santa Rita. Já fiz várias entrevistas e eu mando as entrevistas importantes hoje, que é falar um pouco da unidade de diagnóstico por imagem, a qual eu estou na chefia por alguns dias. A unidade de diagnóstico por imagem, ela trabalha com três eixos. que é o raio-x, raio-x médica, mamografia e ultrassonografia. Nós temos, o nosso grupo é composto de 16 pessoas, entre eles nós temos 10 profissionais técnicos, técnico-raio-x, que é faz mamografia e raio-x de diagnóstico, e cinco ultrassonografias, seis ultrassonografias. Veja, por sinal, foi contratado um na última terça-feira e acho que ele está começando a trabalhar conosco já essa semana. O professor Adriano está chegando agora também para compor essa equipe, na qual a gente tem vários procedimentos que fazem lá, por exemplo, mamografia, mamografia do lateral e bilateral, a gente fazendo um exame em casa, que é um, só tem no Nordeste dois estados que têm esse tipo de exame, que é a tomossíntese. Tomossíntese é uma espécie de, uma ressonância da mamografia. Nós só temos esse aparelho aqui em Santa Cruz e um da beneficência portuguesa em Recife. Então, só existe esses dois do Nordeste, que é o nosso mamólogo, ele faz tomossíntese. Tomossíntese é, como eu disse, é um exame que é uma espécie de uma ressonância magnética da mamografia. Então, esse hospital tem esses viés, tem esse tipo de equipamento. As ultrassomografias, nós fazemos vários tipos de ultrassomografia, transvaginal, amistéfica, morfológica, membros, inferiores, superiores, abdominal e tantas outras. A radiografia, nós temos um leque de radiografia que nós fazemos, com raio cheio de torte, de perna, pé, abdômen simples, clavícula e 99% de decisão, nós temos com o maldo, que é muito bom para a população. Então, é o nosso papel de trabalhar, de fazer com a população o que é de melhor. Nós estamos contratados para isso, fazer o que é de melhor. Então, ele trabalha nesse sentido, tentando fazer o melhor para a população. A nossa equipe é comprometida, todos os profissionais de nós são comprometidos com a qualidade do exame, com a responsabilidade, com os horários prestados, entendeu? Então, a gente trabalha com esse grupo bem definido, bem tranquilo. Bem, Cássio, por favor, fale para a gente sobre os equipamentos que o hospital utiliza lá na unidade. Bem, essa pergunta é interessante para a população que compreender, o que é um do nosso papel tecnológico. compreender o parque tecnológico. É o nosso parque tecnológico. Ele compreende que, quais equipamentos que nós temos lá. Nós temos lá, hoje, nós temos dois equipamentos de reluquia de móvel, que um fica na sala central, nossa, que a gente chama a sala central, e o outro fica na UTI, na UTI neonatal. E um equipamento de manografia, e mais dois equipamentos de ultrassonografia. Ou seja, dois não, três, porque o terceiro, ele está lá na sala de acolhimento. Nós temos três equipamentos de ultrassonografia. E a notícia melhor de tudo isso é que nós estamos adquirindo mais dois equipamentos de manografia. Já estamos na licitação. E mais um equipamento de reluquia fixo. E o nosso, os dois, os dois são móveis. Esse reluquia fixo, ele vai dar uma qualidade melhor nos exames. Sim. Lembrando que nosso exame também é todo digitalizado há mais de quatro anos. Seis anos, nós estamos digitalizados os exames. Seis anos. Nós estamos na tecnologia há mais de seis anos com o exame digitalizado. Esse exame tem um viés também interessante. Esse exame que a gente faz da imagem, ele fica armazenado no nosso sistema por no mínimo cinco anos, o exame fica armazenado, a imagem do exame. Então, se eu passo um raio de dúvida, daqui a cinco anos eu tenho essa imagem arquivada no nosso sistema, que a gente desenvolveu um sistema chamado Sistema Pax, em qualquer setor do hospital, o médico pode ver o exame. Qualquer computador que ele esteja, que ele tenha acesso, ele pode ver esse exame. Então, eu tenho um sistema que o médico, o enfermeiro, que ele é o fisioterapeuta, que ele é o exame de qualquer paciente que fez há três anos atrás. Então, essa imagem, ela está arquivada no nosso sistema por no mínimo cinco anos. Você fez hoje, ou você daqui a cinco anos, você fez, depois de cinco anos, é porque é o que a lei permite, né? Porque gravasse. Se há, você vai esquecer, esse exame, não vem por cinco anos, fica arquivado. Então, a gente tem cinco anos arquivado no nosso sistema. Também é um sistema desenvolvido pelo grupo da TI, nosso aqui, do hospital Ana Bizeira. Cássio, uma outra pergunta que eu acho que é de total interesse para nossos usuários e até mesmo para os profissionais que trabalham no AAB, é de como são feitos os acessos a todos esses serviços? Ricardo, essa daí é que essa e mais a importância é assim. Não sei nem me ver o tamanho da importância, mas a importância fundamental mesmo. É como é que a população tem acesso a esses exames? Pergunta espetacular. Primeiro, nós fazemos os exames de urgências, lembrando que a urgência que nós trabalhamos é urgência obstreta. Então, obstreta que nós trabalhamos com a ginecologia, né? O paciente vai ser regulado pelo município para vir para ganhar a bebê aqui no nosso palco, para ir. Então, ela vai vir regulada lá. E quando chegar aqui, se necessitar de exame de ultrassonografia, é solicitado. Lembrando que essa ultrassonografia, Ricardo, nós estamos funcionando hoje de segunda a segunda, todos os dias. Então, é um hospital do estado hoje que tem ultrassonografia 24 horas todos os dias. no mês, todos os dias. Com algumas exceções de algumas noites, que nós temos, porque o nosso quadro profissional não dá para cumprir 100%. Vamos dizer que nos 30 dias do mês, nós temos diurno os 30 dias. E noturno, nós temos em média 26 dias, 24 dias. Ou seja, quase 100% noturno, né? E 100% diurno. Então, a urgência, nós trabalhamos com a urgência da ultrassonografia, mas com esse viés. Esse paciente é da obstetrícia. Então, esse paciente vem pela obstetrícia, entra na porta de acolhimento, o médico acha que solicita um exame de ultrassonografia e é realizado na mesma hora. O outro exame, o interno. O interno é feito na hora que solicita o exame, tanto da ultrassonografia, como a raiva-x, ou qualquer outra mamografia, né? Se tiver interno, é só solicitar, é feito na mesma hora também. Agora, o paciente, o usuário que vem do município, esse precisa de passar na secretaria, que a secretaria, via posto de saúde, eles marcam o exame lá, aí vem via CISERG, 100% CISERG. Então, o paciente não vem aqui e chega, marca o exame. Então, é 100% CISERG, que é marcado, regulado, pela Secretaria Municipal de Saúde de cada município. Por exemplo, você manda lá em São Bento Traibir. Então, São Bento Traibir, que é responsável de marcar o raio-x, a mamografia, a ultrassonografia ambulatorial, via CISERG. Santa Cruz, a mesma coisa, o paciente de Santa Cruz, a informação que nós temos é a seguinte, ele procura a unidade de saúde, a unidade básica de saúde, da sua região, marca lá o exame, e depois eles entregam o CISERG, para ele vir, dizendo, dia e hora, para ser atendido no Ana Bezerra. Então, todo esse paciente que vem, que é proveniente de um ambulatório, ele passa pela Secretaria Municipal de Saúde, dos seus municípios. ou seja, não adianta você ir para lá, dizer, olha, eu vim fazer uma profissionalografia, se não passou, no município. Então, tudo via CISERG. CISERG é o Sistema Nacional de Marcação de Exame. Então, passar nesse sistema não entra, porque é tudo via CISERG, marcada, regulada, eu vi a hora, e o profissional que realiza cada tipo de exame. E para os profissionais de saúde que trabalham no ABE, como é que funciona? É, eu vi o SOS na Saúde Ocupacional. Saúde Ocupacional, que tem esse que é de fazer a marcação dos exames. Então, na hora que procura o SOS na professoria, acho que é Roberta, né? Roberta, né? Roberta e doutor Guilherme, aí você é marcado na mesma hora, e faz também, entendeu? Não tem nenhum problema. Agora, tudo tem que ser marcado, como diz você, o usuário que vem do ambulatório, ele tem marcado na secretaria. Também o profissional tem que ser marcado também. Tem um sistema lá, Roberta entra lá no sistema, marca e deixa o dia a hora. Se for urgência, urgência, nós não vamos discutir, a urgência é feita na mesma hora. Cássio, para encerrar a nossa conversa de hoje, gostaria que você desse uma panorâmica sobre a quantidade de atendimentos mensais que o UAB tem feito nessa área? Ricardo, na nossa ultrassonografia, nós temos contato com o município, com o estado, que é o cogestor do contrato. Nosso município é 447, e com o estado é 200. Então, 647 ultrassonografias. Nós realizamos em torno de 700, 800 ultrassonografias a mês, porque esse 647 que eu estou falando, que ele tem contrato, é do contrato, é ambulatorial. E as demais, a internas e da urgência, do acolhimento. Então, nós fazemos isso. No raio-x, nós temos um contrato de 249 raio-x mês. 249 raio-x mês. Nós estamos realizando hoje em torno de 160, 170, 180, porque esse paciente não chega no nosso serviço. A demanda que nós temos contratualizado, nós estamos contratualizados por 249, ela não está chegando, o quantitativo dos 249. Nós temos capacidade de produzir 400 exames, só que estamos contratualizados por 249. Mamografia é uma coisa interessante, mamografia. Mamografia, nós estamos contratualizados com o município de 58 e com o estado de 300, são 358. Nós temos capacidade de produzir mais ainda, mas é que contratualizados só esses 358. Dessas 358 que nós estamos contratualizados, nós estamos realizando em média 70, 80, no máximo 100 mamografia a mês. Então, está havendo um 10 de mamografia, em torno de mais de 50% dessa mamografia. Então, não está chegando esse paciente para a gente realizar esse exame. É preocupante porque a contratualização nossa diz uma coisa, a gente espera o paciente chegar, a gente faz todo tipo de reunião, todo tipo de ajuste para buscar esse paciente, para a gente realizar esse exame, mas não estou conseguindo porque tem alguns entrados nesse meio e não conseguindo fechar os detalhes definitivos. Márcio, quero agradecer muito sua participação no nosso UAB nas ondas do rádio e deixá-la à vontade para as suas despedidas. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade e dizer que está me com a honra a informar o UAB uma pequena parcela do UAB nas ondas do rádio que está contribuindo com a sociedade a gente representar e poder falar um pouco dessa história do UAB participar dessa história e contar um pouco do que a gente está fazendo aqui nessa pequena contribuição que a gente pode dar. Eu só tenho que agradecer e dizer à população do Santa Cruzense que a gente está fazendo o máximo e o impossível de tentar contribuir para a sociedade. Eu queria desejar uma boa tarde a todos nessa segunda-feira a todos Santa Cruzense, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Santa Rita de Castro abençoe a nós todos. Muito obrigado, Ricardo, e boa tarde a todos. O UAB nas ondas do rádio Comunicação Total em Saúde Hoje também estamos recebendo a enfermeira Kenia Camille, chefe da nossa divisão de enfermagem do UAB. Ela vai falar um pouco sobre o agosto dourado. Boa tarde, Kenia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, população de Santa Cruz. Também, colegas que estejam nos escutando. Primeiro, agradecer novamente o convite. Estou falando de um tema que eu considero tão importante, que é o aleitamento materno, em especial no evento que nós comemoramos com o agosto, que chamamos de agosto dourado. Então, esclarecendo um pouquinho do que é o agosto dourado, o agosto dourado ele é uma simbolização desse período de luta pela amamentação de incentivo ao aleitamento materno. E essa semana no Diogo do Aleitamento Materno é uma campanha que tem como objetivo estimular essas ações que se relacionam a essa temática. Sendo celebrada do 1º a 7º de agosto e esse ano com a bandeira de proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos. consternando a necessária a mobilização social em torno do tema garantido a proteção do aleitamento enquanto benefício principalmente na primeira infância e trazendo à sociedade uma série de práticas importantes que venham a permear a proteção do aleitamento materno. E que tipo de atividades o ABE está realizando nessa comemoração do agosto dourado? Bom, Ricardo todos os anos a gente faz uma programação no mês de agosto esse ano mais uma vez sobre a responsabilidade da enfermera a AIS que vem contribuindo conosco há vários anos e desenvolveu uma programação bastante interessante junto com outros colaboradores do hospital. Considerando esse momento que nós vivemos ainda de isolamento social a gente vai ter muitas atividades estamos tendo muitas atividades remotas então com cursos e aulas online também na plataforma do YouTube do hospital estamos também tendo as atividades práticas do curso de manejo clínico e aleitamento materno para os colaboradores do hospital que está acontecendo em diversos horários e também a gente está tendo algumas atividades voltadas para as mães com uma parte de educação e saúde para esse público interno do hospital esse mesmo uma programação especial agora durante o período do agosto do ano E, Kênia o ABI participa e tem o título de hospital amigo da criança qual a relação deste título com a promoção do aleitamento materno que a gente realiza aqui? Bom, Ricardo então o hospital participa da iniciativa do hospital meio da criança e os hospitais que participam dessa iniciativa e que possuem essa certificação visam em primeiro lugar atender os 10 passos do aleitamento proposto pela Organização Mundial da Saúde e Unicef desde 1991 então esses hospitais eles trabalham muito de promover proteger e apoiar o aleitamento materno no âmbito hospitalar basicamente essa iniciativa consiste em treinar esses profissionais de saúde dos estabelecimentos como nós para o cumprimento desses 10 passos para o sucesso do aleitamento materno então o Ana Visele respira o aleitamento materno não só no mês de agosto mas com ações que nós fazemos diariamente no hospital treinando capacitando os profissionais fazendo relações com os entes externos do hospital das unidades básicas de saúde para promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e isso antigo ela recomenda para 2 anos de idade ou mais antes de você fazer suas despedidas Kênia eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre a doação de leite materno é um tema super importante na doação de leite materno nós nos preocupamos muito também enquanto instituição é uma medida da criança com a doação de leite materno especialmente porque é o alimento preconizado para os bebês inclusive aqueles bebês que estão nas unidades terapia intensiva e não tem a possibilidade de receber o leite de forma natural para a alimentação então esse leite ele estreia uma importância para essa população e nós conseguimos manter as nossas reservas e poder auxiliar outras instituições parceiras como o MEGEC por meio da doação da captação de leite materno então as mulheres todas podem são possíveis potenciais doadoras existem algumas pequenas contraindicações que geralmente são avaliadas no momento em que ela manifesta se tem intenção de ser doadora e aí a gente vai acompanhar nosso hospital faz a vota a gente faz captação externa inclusive desse leite materno e nós nos colocamos na disposição para quem tem a dúvida da comunidade que gostaria de saber mais sobre a doação a gente se coloca aí para estar auxiliando nesse processo e havendo possibilidades recebendo esse leite materno também quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convite sempre é importante falar do leitamento materno é um tema muito vasto a gente poderia passar muito tempo conversando mas acho que fica uma mensagem importante aí para a sociedade e para a presença que está nos escutando muito obrigada um tema super importante na doação do leite materno nós nos preocupamos muito também enquanto instituição é uma medida apenas com a doação do leite materno especialmente porque é o alimento preconizado para os bebês inclusive porque os bebês que estão nas unidades terapia em si não tem a possibilidade de receber o leite de forma natural da alimentação então esse leite ele estreia uma importância para essa população e nós conseguimos manter as nossas reservas e inclusive auxiliar outras instituições parceiras como o MEGEC por meio da doação da captação do leite materno então as mulheres todas podem são possíveis potenciais doadoras existem algumas pequenas contraindicações que geralmente são avaliadas no momento em que ela manifesta tem intenção de ser doadora e aí a gente vai acompanhar nosso hospital faz a vota a gente faz captação externa inclusive desse leite materno e nós nos colocamos na disposição para quem tem a dúvida da comunidade que gostaria de saber mais sobre a doação a gente se coloca aí para estar auxiliando nesse processo e havendo possibilidades de receber esse leite materno também quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convite sempre é importante falar do leitamento materno é um tema muito vasto a gente poderia passar muito tempo conversando mas acho que fica uma mensagem importante para a sociedade de São Paulo que está nos escutando muito obrigada H ou AB UAB 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 já está atuando em Santa Cruz há quase 70 anos nesse período só tem trazido coisas boas para os seus usuários sejam eles de Santa Cruz ou de toda a região o UAB é 100% SUS o nosso sistema único de saúde você não paga nada para ser atendido se quiser maiores informações sobre as especialidades e os atendimentos do UAB ligue para DVD 84 3291 12324 teremos o maior prazer em lhe passar as informações desejadas para isto também pode usar o e-mail uab.radio arroba gmail.com e estamos terminando o nosso programa de hoje obrigado a todos e a todas pela companhia e não esqueçam que na próxima segunda-feira ao meio-dia temos novo encontro marcado ótima semana a todos e até lá H ou AB UAB UAB nas ondas do rádio UAB nas ondas do rádio comunicação total em saúde